Fala, galera! Estamos aqui diretamente da Pizzaria Polpetas, lugar paranista, parceiro do Voz da Vila, né, Gava? Com certeza! De longa data aí e vamos fazer a nossa análise aí, pré-jogo, conhecendo o adversário, o Atlético Paranaense, logo na segunda rodada, né, cara? Pois é, já de começo, é bom, é bom que já vamos tirar essa zica de uma vez, né? É, já tem um joguinho já mais eletrizante aí pra começar o ano. É bom, vamos começar. Com tudo. Então, vamos rodar essa vinheta, vamos lá. E aí, Gabardo, a gente não teve uma boa estreia no Paranaense, né? Eu acho que todos os grandes clubes do país tiveram problemas aí na estreia, né? É, grande parte dos times tropeçaram aí nos times do interior, né? Mas, cara, eu não me preocupo muito com essa primeira atuação no Paraná. O time, realmente, não foi bem, mas vários fatores, né, incomodaram o primeiro jogo aí, tivemos... Ah, vamos começar aí com o time... O time leva quantas rodadas você acha pra dar uma entrosada? Pelo menos umas três, quatro aí pra todo mundo pegar um ritmo bom, né? Um minho. Então, esse foi, eu acho, que o grande deslize pelo menos do primeiro tempo. Todo o sistema defensivo ali do Paraná, eu acredito que não será titular durante a competição. E também, o terceiro aí, quesito, eu coloco a culpa no gramado, né? Pros dois times foi ruim, mas pra jogadores como o Minho e o Feijão, que são ali de agilidade, infelizmente eles não estão prontos pra jogar em gramado assim. Prevareceu a força física, né? Exatamente, eles na correria, eles acabam não conseguindo desempenhar aquele futebol mais técnico que a gente já viu na Série B do ano passado, principalmente contra o Figueirense, lembra? Sim, sim. Que era mais no jogo de bola. No chutão, na força, né? E ali acaba atrapalhando bastante. Na dividida, né? É, concordo também, eu acho que o gramado fez uma diferença, sim. Mas não podemos dar essa desculpa pra derrota, né? Dá pra dar desculpa. Mas tivemos alguns jogadores aí de destaque, eu gostei bastante do João Paulo, né? Um jogador que não tá a nível de Renatinho no momento, mas é um jogador que mostrou... Tem qualidade, né? Mostrou uma qualidade legal. O Alex Santana voltou bem, foi o melhor em campo, né? Eu destaco esses dois jogadores. Quem que você destaca, assim, tem mais um? Eu gostei do João Paulo e também no ataque que entrou o Diego. Eu acho que, por mais que ele entrou muito fora de ritmo, eu acho que ele é um jogador que tem a desenvolver aí um potencial. Então, mas é muito cedo, né? Pra gente poder analisar, tanto os jogadores que foram mal, tanto aí, alguns jogadores que se destacaram, acho que é cedo, a gente, o grupo tem que ganhar entrosamento. Mas realmente o que me preocupa é o setor defensivo, eu acho que a gente tem que reforçar o nosso sistema defensivo. E claro, vamos deixar rolar, vamos esperar aí umas 4, 5 rodadas pra dar uma chance, uma sequência. Mas é bom a gente não se acomodar, né? A gente buscar nomes aí pra um xerifão aí pra zaga que eu acho que tá precisando. Eu tô aguardando ansiosamente a estreia do Márcio, ele deve estrear contra o Atlético, que é o... Pra ir pro setor é a melhor opção, né? Eu vejo ele como o melhor zagueiro do elenco. Sim. Não é o craque, né? Ano passado a gente vê um elenco muito melhor, né? A gente vê um elenco bem mais capacitado. Mas é o que a gente tem, não tem muito o que fazer. Tem o Rafael Nascimento também que tá treinando. Eu acredito que ele vai encarar com uma chance da vida dele. E tem também o Charles, que pra mim deveria já ter sido titular no lugar do Médicos. Mas na lateral direita a gente tem o Alemão, que tá treinando. Talvez possa reforçar aí nas próximas rodadas. Não sei se já contra o Atlético. O Igor, eu vejo... Eu gosto do Igor. Só que eu acho que quando o time não joga com o primeiro volante de marcação, acaba atrapalhando. Que nem a gente jogou com o Zezinho improvisado. O Zezinho não é primeiro volante. E daí... É bola nas costas do Igor o jogo inteiro. Daí não dá. Ele fica muito desprotegido, né? Exatamente. E sem falar do nosso goleiro, né? Coitado do... Primeiro jogo também. É, uma pena, né? Ele, eu acho que pegou também um pouco o campo ali. Talvez no contrapé. E o Rayan também que ele foi dar um chute pra trás. Assim, totalmente sem noção. Pra mim foi 90% falha do Rayan ali. E daí o Hugo se desesperou. Coitado. É, a gente tem que poupar o Hugo, porque ele é jovem ainda, né? E é o terceiro goleiro. Então, vamos torcer pra que volte o Luiz Carlos, né? Pro jogo. O Villela, você acha que... Ele não jogou... Teve um jogo treino, né? Teve um jogo treino. Pelo que eu vi, o Johnny Lucas acabou entrando. Então, também não sei se ele vota aí contra o Atlético. O gringo, o Torito, também não teve o visto. Carteira de trabalho e tudo mais. Não tá regularizado. Então, não joga contra o Atlético. Era uma opção boa, né? Então, deve ser aí pra mais duas rodadas pra frente. Então, por enquanto, é esse time, né? E tem o Zé Carlos. O Zé Carlos, eu acho que deve estar no banco. Com certeza, entra durante o jogo. O alemão, se ele não se espertar, o Zé Carlos vai tomar a vaga dele, né? É, eu acho que é fase de teste, né? Como a gente viu no passado, o Wagner, ele fez várias mudanças, assim, durante os jogos. Então, era um grupo bastante homogêneo. Não tinha, assim, um time titular. E como estamos na segunda rodada, a gente não tem que olhar pra esse jogo como obrigação de estar com um time já entrosado ou com uma sequência. Eu acho que é hora de testar mesmo. Porque a gente sempre contra o Atlético, nos jogos ali da primeira fase, a gente foi com força máxima, com bastante importância pra esse jogo. Só que a gente está na segunda rodada. Exatamente. Eu acho que agora a gente tem que encarar como um jogo normal. Como um jogo ali pra estar ganhando sequência, entrosamento. E o resultado ali menos. É claro, a gente tem que entrar pra vencer. A gente não pode entrar. Porque clássico é clássico, né? Exatamente, a gente não quer perder pro Atlético na Vila, mas antes você dá a oportunidade pros jogadores, pro time ir se preparando. E aí sim, a gente conseguir chegar já com um certo nível de entrosamento na fase ali pra semifinal, se classificar pra essa fase final do primeiro turno. Exatamente. São apenas aí cinco jogos, né? Isso. Cinco, seis jogos. Bom, falar um pouco do Atlético aí, o adversário. O Atlético estreou contra o Maringá no último sábado. O Atlético ganhou 2x1 em casa. O Atlético não tá com o time principal, é um time aspirante. Mas tem vários nomes conhecidos, né? O goleiro foi o Léo no último jogo. O Léo finalmente jogando pro Atlético. Teve o David Volante. Teve o Giovani. O Giovani entrou titular. O João Pedro entrou no segundo tempo. E também teve o Ederson. O Ederson foi artilheiro do Campeonato Brasileiro já. Então é um time experiente. Depois o Atlético também vai ter o Pierre, vai ter o Emerson Silva. São jogadores que já rodaram aí o Brasil. Não vai ser um time tão fácil. O Atlético deve incomodar, assim, nesse Paranaense. Vai ser um time experiente, querendo ou não. É, e é inteligente, né? O Atlético usa jogadores aí. Ele entra com essa... Como se fosse um time B, mas é um time que tá entrosado, assim, que já tem já uma sequência, tá mais treinado, né? Enquanto ele prepara o time principal, ele vai conseguir ali achar boas peças, né? Que vão jogar o Paranaense e chegar já preparado pra pegar um brasileiro mais forte, né? É, uma boa estratégia aí deles, né? Mas é assim, o campeonato tá começando com os dois. Seja Paraná ou Atlético, vai ser um jogo muito truncado. Eu acredito que o time, tanto do Paraná quanto do Atlético, vão se bater e fazer gol. Vai ser um jogo ali bem truncadinho no meio campo. Então vamos pro... Vamos pro Sol Pits, né? Vamos pro Sol Pits. Olha, cara, eu acho que é um jogo que a gente vai ter que se impor. A gente vai estar jogando em casa, né? A gente já provou pra todo o país que o Paraná voltou a ser o que ele era. Tanto tá até aqui na nossa camisa que a gente quebrou o recorde de público do estádio aí da capital, do final da rua aí, do Atlético, né? Com todo respeito aí, mas enfim, é o estádio da capital. Aí, atleticano, seu estádio, o recorde é nosso. Exatamente, cara. Então a gente já provou que a gente é um time de se impor. Então a gente tem que se impor contra o Atlético, independentemente de quem tiver com um elenco aí mais entrosado. Eu acho que é um jogo de camisa e a gente já provou aí que a gente tem camisa. E eu falo 1x0 o Paraná Clube, um placar armado, vai ser um jogo difícil, mas a gente vence esse jogo. Não, e é legal até pros jogadores, né? Já de começo ali eles já vão dar o sangue com tudo pra todo mundo que quer se titular nesse jogo, né? Eu vou de 2x1, acredito que o alemão vai fazer o primeiro gol do Paraná e vai vencer de virada. O alemão faz o primeiro e o Zé Carmo no segundo tempo o segundo. E vamos com tudo, vamos vencer o Atlético e vamos acabar com essa zica aí que nos últimos anos está difícil mesmo do Atlético, mas esse ano acaba. Chega. Agora chega. Vamos diminuir essa vantagem aí nesse retrospecto que a gente tem contra eles. E bora. Bora também. Primeiro turno, segundo turno. Vamos com tudo, tá? E galera, vamos pra vila. Se você já é sócio, com certeza vai estar na vila. Se você não é, como seu ingresso, não esqueça de fazer o cadastro, que agora é obrigatório. Norma da CBF pra todos os jogos. E vamos lá, vamos colocar aí pelo menos 12, 13 mil pessoas. O ingresso tá um pouco mais salgado do que o ano passado. Mas se você virar sócio, tem o benefício, né? Vale mais a pena. Sai mais barato. Eu vou até ver meus boletos, porque não tá chegando lá em casa os boletos, cara? É. Eu vou ter que ir lá na Vila Capipanema, lá pra acertar meu boleto pra poder ir tranquilo pro jogo. Pra não dar problema. Beleza? Valeu. Encontramos na vila. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.